O filme Jacuzzi, o oficial e o espião de Roman Polanski, lidera as indicações ao Prêmio César do Cinema Francês. O anúncio causou protestos de associações feministas, contrárias ao reconhecimento de um cineasta acusado de estupro. O filme histórico sobre o julgamento do militar judeu Alfred Diefruz recebeu 12 indicações, incluindo nas principais categorias de melhor filme e melhor direção. O presidente da Academia, Alain Terzian, afirmou que os prêmios César não devem adotar posições morais. Ele ainda destacou que um milhão e meio de franceses assistiram ao filme. A estreia do longa-metragem no final de 2019 na França foi marcada por pedidos de boicote, depois que uma fotógrafa francesa garantiu à imprensa que Polanski a estuprou em 1975, aos 18 anos. O diretor franco-polonês, de 86 anos, negou a acusação por meio de seu advogado. Polanski é um fugitivo da justiça dos Estados Unidos, onde em 1977 foi acusado de estuprar uma menor de 13 anos. Outras mulheres alegaram nos últimos anos terem sido vítimas de agressões sexuais pelo diretor de O Pianista. Outras mulheres alegaram nos últimos anos.